O último boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave está concentrado nas crianças de até 11 anos. A Influenza A vem apresentando aumento em alguns estados, como Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal, com destaque para os dois últimos, que registraram números superiores de casos positivos nas últimas semanas. Uma pesquisa da Fiocruz detectou um fungo inédito na Antártica. A descoberta levanta questões como quando o fungo teria chegado à Antártica e se a detecção estaria relacionada às mudanças climáticas. O fungo causa a istoplasmose, uma doença que pode afetar os pulmões e levar à morte. A Fiocruz iniciou, em parceria com diferentes organizações LGBTQIA+, uma pesquisa para saber o conhecimento da população sobre a monkeypox. As informações serão utilizadas para avaliar o comportamento e a percepção de risco sobre a doença. A pesquisa está disponível até o dia 30 de outubro. Confira mais notícias em agencia.fiocruz.br e nas redes sociais da Fundação. A gente se vê na próxima semana. Até lá!